Ai, ô Mário, bate na parede, que eu revoquei Ai, que saudade, tu pode gritar DJMXJP O melhor pedido Brasil, segundo a sua própria morte Vessão Brasileira DJMXJP 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 O de quem tá cachorro fazendo Brilha tão mazorena As cadele Porta a porta As cadele Soca, soca Soca, soca Soca Toca, soca Toca, soca Toca, soca As cadele Tchau, tchau, tchau O que é isso? 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 O que é isso?